Aplausos 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 E rebola, rebola, rebolando sem parar Regera, gera, geração, anos 60 Que fazem-se e arrebenta tentando se esfregar Então requebra, esfrega, requebra Esfrega do Cumbag E ele levanta e acende, acende o novo da Cumbag Então requebra, esfrega, requebra Esfrega do Cumbag E ele levanta e acende, acende o novo da Cumbag E vai de frente, requebra, esfrega, revalando até o chão Vai de mudinha, rejeita, cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de frente, requebra, esfrega, revalando até o chão Vai de mudinha, rejeita, cinturinha, sem deixar cair no chão Jovem Pan A CIDADE NO BRASIL